Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fica Entre Nós. Já vou pedir para você deixar o seu like, principalmente para você se inscrever, já está quase chegando a ser inscritos aqui no canal e eu conto com a sua ajuda. Nos últimos meses não tem se falado de outra coisa, a não ser a sobre a renovação ou não do contrato de transmissão da Globo dos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Vamos às atualizações. A Globo confirmou a renovação do contrato de transmissão dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo no Carnaval 2023, sendo que agora será para todo o Brasil, inclusive para o Rio de Janeiro. Só que, desde 2013, o Rio de Janeiro assiste aos desfiles da Série Ouro. Na época, a Globo passou a exibir o grupo de acesso por intervenção do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que para acabar com as constantes suspeitas de irregularidades no resultado desse grupo, propôs um investimento maior nos desfiles, além de levar a transmissão para a Globo. Acontece que, nos últimos anos, e principalmente agora, em 2022, o resultado da apuração da Série Ouro não foi dos mais confiáveis. Enfim, com essas especulações, a Liga RJ, que cuida dos desfiles do acesso no Rio, foi procurada por outras emissoras com a promessa de uma transmissão em rede nacional e não só para os cariocas. Mas calma que ainda vai rolar uma reunião dos representantes da Liga RJ com a Globo, que tem interesse em continuar eximindo a Série Ouro, só que em suas plataformas, como Globoplay, G1 e Canal Acaba. Segundo o Alas Palhares, presidente da Liga, em uma entrevista ao Pablo aqui no canal, há alguns dias atrás, a prioridade ainda é ficar na Globo. Muita coisa que está sendo veiculada não é bem por aí, porque a nossa conversa com a Globo continua, lógico, está na fase de estudos e o retorno que nós tivemos da Globo que teve uma audiência maravilhosa nos nossos dias. Então, para a gente, assim, a gente tem conversado com a Globo quase semanalmente. Lógico, outras emissoras já estão procurando a gente, mas dentro do plenário, aqui a preferência é da Globo. Agora, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam da Globo no Rio passar a transmitir os desfiles de São Paulo e se a Série Ouro tem que continuar sendo transmitidas nas plataformas da Globo ou se deve ir para outra emissora com transmissão nacional. Agora, segundo o jornal Globo, a Isa está com o cargo de rainha de bateria da Imperatriz da Poudenense em dúvida. Segundo a publicação, a comunidade não está satisfeita com a ausência da cantora, que desde 2019, quando foi coroada, foi poucas vezes na quadra e em compromissos com a escola. A matéria ainda fala que a decisão, se ela fica ou não no cargo, será tomada agora em agosto, já que a Cátia Drummond, presidente da escola, está analisando tudo, já que a Isa foi criada no bairro e tem história com a Imperatriz. E aí, será que ela fica ou não como rainha de bateria na escola? O que vocês acham? E falando na Imperatriz, gente, anota aí. No dia 7 de agosto, a escola vai fazer uma super feijoada a partir das 13 horas na sua quadra para apresentar o Márcio Della Vega e a Sabrina Santana como os novos responsáveis pela direção coreográfica da escola, além da Tati Rosa e do Wesley Rabisca na direção da ala de passistas da Imperatriz. Também vai rolar a participação da Beija-Flor e da Portela, relembrando seus tempos áureos nos anos 80. Vamos falar agora de um assunto que eu sei que vocês gostam, spoiler de enredo. Então, a Gaviões da Fiel vai apresentar seu novo carnavalesco, que deve ser o André Marins, no próximo dia 12 de agosto, com festa em sua quadra. No mesmo dia, vão lançar o enredo para o Carnaval 2003, que tudo indica que será sobre as religiões. Em nome do pai e do filho e de todos os santas, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do tema. Inclusive, já se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações para não perder o vídeo sobre o enredo e tudo o que vai rolar no Carnaval de São Paulo e do Rio. Continuando em Sampa, a Tatuapé surpreendeu e anunciou o Muriel Quixabá como sua nova rainha de bateria da escola. A Muriel já passou por escolas como o Morro da Casa Verde, Colorado do Brás, e substituirá a Andréia Capitulino, que ficou por cinco carnavais à frente da bateria da Tatuapé. Bom, boa sorte para a Muriel e para a Andréia também, que ainda não sabe aonde vai desfilar no Carnaval 2023. Ó, alô escolas, hein? Chame a mulher que ela dá o nome e ainda é pequente. É isso, gente. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar seu like para você ficar por dentro de tudo. Aproveita e compartilha esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp, no Facebook, manda para todo mundo. Tá beleza? Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.